Brian, deixa o like, se inscreve no canal Vamos aí, vai Você é o Ju canalha? Arruma aí, coloca na direção do gol, no meio aí Tá mais pra cá Mais Aí, aí Tá aqui com vocês E eu vou tentar fazer gol no meu pai, né? Vamos lá, fazer gol em mim, vamos lá Vai imitando o Ju canalha Olha aí Vou colocar a mão no rosto agora, nem no olho, hein, meu Ah, foi gol Cato A bola, a bola Você assiste o Ju canalha? É Você gosta que o Ju canalha fala? Eu? É Carra, tu? Arruma Você gosta que o goleiro agarra? Ou que o Ju canalha faz gol? Que o goleiro agarra E ele chute na trave dele Da hora, né? Ui, filha da mãe Esperou voltar Vai de primeira Manda no alto, vai Manda! Manda da mãe